Uma das pessoas mais interessantes da música popular brasileira é Gilberto Gil. Isso porque na sua trajetória ele mudou tantas vezes de cara, de opinião, de comportamento e sempre refletiu isso na sua música. Gilberto Gil busca principalmente o equilíbrio entre os seus opostos, bem e mal, céu e inferno, prazer e pecado. Hoje nós vamos conhecer outras caras de Gilberto Gil. Gil, a gente se conhece há muito tempo, né? A gente se conhece há um tempão. Eu não dou conta de quantos anos. A gente se conhece há muito tempo, você tem uma trajetória única, você é um cara que você já se expôs, expôs todas as suas caras, as suas fases, os seus momentos espirituais, as luas. Você passou de rajniche à política, né? Um grande caminho, um grande caminho, sempre muito claro, muito mostrando essa cara. Onde é que você está agora? Eu acho que a gente, nesse sentido mais profundo, mais solitário mesmo, da individualidade, quer dizer, o indivíduo na vida, no meio da vida, sem nome, sem identidade, só com a pulsação da vida, só com o eu ser, o eu e o ser. Eu acho que a gente anda, 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 esse indivíduo anda, anda, anda e não sai do lugar. Nesses seus questionamentos, nessas suas procuras de respostas, você passa por várias correntes, de pensamento, você vai para o hinduísmo, diz que voador, eu já vi você em várias, né? É macrobiótica em tudo, o que você busca? Mas aí é que está... O que essa célula individual que você diz busca? É difícil dizer o que é, na verdade o que eu busco é a paz. É a paz. A paz, uma conformidade, o estar conforme à oferta da vida. Quer dizer, se é a tempestade, se é a tormenta, o que é que a gente, como é que estar bem no meio da tormenta, no meio, como é resistir, como é ficar? É a resignação, na verdade, talvez, é uma palavra que eu uso muito, e que as pessoas reagem muito negativamente toda vez que eu manifesto esse sentimento da resignação. As pessoas dizem, mas resignação? É, resignação sim. Como é que é você estar resignado atrás do trio elétrico, entendeu? No carnaval. Atrás do trio elétrico eu quero estar resignado com aquilo. Se eu estiver, enfim, no meio do deserto, procurando oásis e etc., eu quero estar resignado com aquilo. Se eu estiver no templo, com os monges em torno, na atmosfera mais etérea, mais suave possível, eu quero estar resignado com aquilo. Eu entendo o que você quer dizer. No meio do freje na rua, no corre-corre da revolução, seja lá o que for, eu também quero estar resignado com aquilo. Na verdade, eu quero é isso, eu quero é paz, eu quero uma... Você quer estar vivendo aquele teu momento de uma maneira inteira. Você busca uma interesa. Eu sempre senti em você, Gil. Integridade. Tá certo. Seria uma tradução para isso. A tua resposta de paz me traz uma coisa que eu sempre senti em você, e que eu acho que é muito frutífero em você, inclusive. É um certo conflito interior muito grande. Você luta com você mesmo? O tempo todo. O tempo todo. Exatamente para, de um ponto de vista mais alto, o que eu busco o tempo todo é submeter aquelas partes, aquelas porções da minha pessoa, da minha personalidade, que me impulsionam para a aflição, para o desconforto, ou seja, para o que a gente chama o ódio, a raiva, a inquietação, todas essas coisas que, enfim, que incomodam. Incomodam, mas ao mesmo tempo te mexem, te movem. Mexem, mas na verdade me incomodam. Essa tua busca não seria assim, você não busca novos valores? Eu acho que eu vejo sempre em você, nessa tua trajetória, no teu caminho, essa busca de valores, entendeu? De novos valores. Eu acho que você questiona os valores. Bem, eu até acho que sim, mas não é uma coisa que eu busque sem um sentimento antecedente de que isso tudo já está aí. Eu não busco porque eu sentiria que cabe ao esforço humano, na verdade, inventar as coisas e criar as coisas. Até que sim, até que pode ser. Mas eu acho que tudo já está no grande livro. No grande cosmos. Está tudo no ar. Eu acho que tudo é a graça. Eu acho que tudo é a graça. Eu acho que nada é obtido pelo homem solitariamente, sozinho, na verdade. Nada é criação mera, pura e simples do homem. O Rasmich que dizia que você, que as ideias estão no ar, pega quem quer. Eu acho que é assim. Tanto as ideias, quanto as ações, quanto as invenções, eu acho que tudo já está aí. Tudo é um conjunto harmonioso, do qual você pode fazer parte. Um conjunto de harmonias e desarmonias e tal, que se interagem no tempo todo. Eu sou muito localizado, eu sou muito pousado no plano do eterno. Eu gosto dessa ideia. Essa última música minha que tem no livro, esse último disco, O Fundo da História, fala disso como se o livro dos tempos pudesse ser lido, traz para frente, frente para trás. Vem a história, escreve um capítulo cujo título pode ser nunca mais. Vem outro tempo que escreve outra história que pode ser nunca mais. Você sempre tem essa preocupação. Num momento, num determinado momento, você escreveu Se Eu Quiser Falar Com Deus. Sempre esteve em você, mais bandeira do que aquilo. E é um dos momentos mais belos da música popular, mundial, e é de um despojamento único. Eu até diria, Bruna, que não é que eu tenha encontrado essas situações mais confortáveis. Eu, às vezes, tenho a impressão até de que não se encontra. E é o não encontrar que cria esse conflito, esse batimento que faz com que as coisas se movam, que o sangue puste, que se busque, etc. Agora, o que não abre mão é de estar totalmente, constante e plenamente à disposição. Eu entendo. Aperto para isso. Uma xícara vazia para que se ponha... Para o encontro desse estado. Eu entendo. Entendeu? Entendo. Agora, por outro lado... Eu só me disponho a isso. Então, você veja, você tem esse lado desse despojamento, dessa busca, dessa abertura mesmo para receber, não é? E, de repente, você tem o seu quiser falar com Deus e você tem, quanto mais purpurina, melhor. É. Esse é o conflito? Bom, eu acho que sim. Porque o que é que o Realce busca ressaltar? É que esse... É o que é que ela busca dizer, a música? Que exatamente que esse conflito, quer dizer, que por mais que se busque, seja de um lado, seja do outro, é o diálogo entre os dois lados que permanece. Quer dizer, na verdade, a gente nunca vai conseguir, eu penso, ultrapassar o plano da disponibilidade, do estar disposto a alguma coisa, do estar disponível para alguma coisa. O Realce diz isso. Você acha que você conseguiu esse equilíbrio? O equilíbrio é crítico o tempo todo. O equilíbrio é uma vigília. O equilíbrio não é um estado obtido. É um gerúndio. É um ando, 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 ando a procurar, ando a buscar, ando a perseguir. Estou tentando, ando, 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 ando. E não para nunca. E tem dias que você está mais purpurina e dias que você está mais falando com Deus e pedindo e se sentindo medonho. Exatamente. Tem dias que você não discute, que você se entrega ao brilho, à luz do sol. Pinta a culpa? Já pintou mais. Já pintou mais. Você domina melhor hoje? Agora menos, porque agora eu já sei que os dois polos existem. Então ensina a gente. Não tem que ensinar, essas coisas não se ensinam. Essas coisas, como eu falei antes, é o dispor-se a tal, é o estar à disposição, é a busca. O Gandhi falava uma coisa, ele dizia, Deus. Quando dizia, perguntava, Gandhi, Deus, o que é Deus? Ele dizia, Deus, Deus é a energia que move tanto o bisturi do cirurgião quanto o punhal do assassino. Então é a questão de escolhas, quer dizer, eu sei que o assassino é uma escolha cósmica também, quer dizer, o mal, o cara terrível, o absurdo, o cruel, o perverso, o que seja. Quer dizer, aquilo por mais oposto que seja a mim, quer dizer, por mais hedionda que seja a situação de alguém aos meus olhos, ela de alguma maneira está incluída, está encaixada no projeto cósmico geral, quer dizer, no projeto de Deus. Deus não iria, Deus não é só o bem, é nesse sentido que eu digo. Claro, sem dúvida. Do bem, ele também, ele permite a manipulação universal das forças negativas o tempo todo, quer dizer, tanto quanto das positivas. Então, eu, enfim, o que eu tenho o tempo todo é isso, é de ficar assuntando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para o outro, e escolhendo, fazendo as escolhas daquilo que me é mais confortável. Aí é que está. O fato, por que você, então, por que você prefere ser bom, ou por que você prefere o bem, ou qualquer coisa desse tipo, no meu caso? Por uma questão de conforto. Da mesma maneira que eu acho que o assassino, que o perverso, que o cruel, que etc., escolhem aquilo por uma questão de conforto. Acho que aquele é o conforto deles. Mas você não acha que existe uma índole da natureza? Quer dizer, pode até ser que você tenha uma índole, você tenha uma luta com os teus demônios e busca desesperadamente a tua santidade. Eu acho que a índole são as duas coisas, eu acho que nesse sentido da natureza, o que a natureza dá são os dois polos. A natureza dá sempre a luz, a eletricidade, que é feita da escuridão e da claridade. O que há, o que cabe a nós, e aí são as questões das tendências inatas, é a questão do chama-se do que quiser, chama-se de karma, chama-se disso, chama-se daquilo. Quer dizer, são as escolhas pessoais, é você que escolhe. O Dharma é um só, é aquela coisa que chamam do Dharma, quer dizer, a grande lei, a grande dotação. A natureza dota as vivências, os vivenciais, os seres viventes de tudo. As tempestades, as tormentas, junto com as bonanças, com as coisas, está tudo aí, a natureza dá tudo o tempo todo. A gente é que vai fazendo as escolhas, conforme o sentido de confortabilidade de cada um. Eu gosto de ser... Casado, por exemplo. Por exemplo. Você é canceriano... Eu gosto disso. Você é um canceriano, portanto super família, você já casou três vezes. Você já repensou, por exemplo, o casamento? Se eu já repensei... É, repensou. Você aceitou a mão... Pelo menos três ou quatro vezes. Pelo menos três ou quatro vezes. Mas eu digo, como instituição, você... Como é que para você é um casamento ideal? Como é que funciona um casamento? O casamento ideal é aquele em que o casal encontra suas afinidades e, portanto, seus pontos de coincidência, seus pontos de coesão, aquilo em que eles estão coesos, mas vai se defrontar também, vai encontrar também, suas diferenças, suas dissensões, seus atritos e tudo mais. E vai ter que conviver com aquilo, vai ter que administrar com aquilo e vai ter que escolher. E aí vem o lado do sacrifício. Qual é o preferível? Você viver com esse drama, com a tragédia de uma união, da tentativa de conciliação de duas coisas que são diferentes. Você quer... Vocês querem ir a essa tragédia ou vocês querem a busca de outras, da repetição dessa tragédia em outras circunstâncias? Quer dizer, vocês querem abrir mão agora de um casamento para ir encontrar outro sabendo que o que vai encontrar adiante também é isso. Vai ter outros problemas. Aí o problema é da resignação. O casamento é resignação. Vem de novo essa velha questão. Te vem a palavra, né? De novo. Você já falou uma vez impacto de não-fidelidade. Você... O que é que para você é uma traição num casamento? Olha, em muitos momentos foram coisas muito distintas. A depender daquilo que tenha sido mais fundamental como cumplicidade. Quais são os níveis de cumplicidade que a gente quer ter o casal? Agora, hoje em dia, eu acho que fidelidade no casamento é isso. É a entrega no grau mais profundo de confiança. Absoluto possível. Eu acho que é a construção da amizade otimizada. Quer dizer, do grau mais otimizado da amizade. Ou seja, um grau em que a cumplicidade é quase que absoluta. Em que, por exemplo, eu tenha que... Que falar sobre uma paixão, por exemplo. Eu tenha que lhe dizer tudo. Você tenha que me dizer tudo. Eu tenha que, enfim... Por exemplo, você contar sobre uma paixão no seu casamento. É. Mas é um conflito, porque ao mesmo tempo você vai magoar a sua mulher. Mas tem que ser, você tem que escolher. E qual seria a sua escolha? A escolha é essa. A escolha é a escolha da cumplicidade absoluta. É dizer... É tudo, tudo é colocar tudo... Você... No meu pacto, por exemplo... Atual, com a fora. Atual, com a fora é esse. Em 27 anos de casamento, você já traiu... Os maiores conflitos, os pequenos, grandes conflitos que nós tivemos, o que eu, pelo menos, provoquei, foi no momento em que, por alguma razão, vacilei entre essas duas questões. Entre o qual é o melhor, o que vai se fazer. Como administrar esse amor, né? Mas aí, mais uma vez, ficou comprovado que o que nós queremos, eu e ela, é a clareza. É a verdade. É o... É o... É o... Mesmo que doa. Mesmo que doa. É a... É a... É o... É a luz. Você tem uma das frases que eu acho... É... Eu acho uma das frases de maior delicadeza que eu já ouvi um homem dizer, numa canção, você diz... Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens. Como beijo meu pai. É belíssimo isso. Você... Descobri a mãe nele. É isso. E você uma vez declarou numa revista que tinha amado outro homem. Você... Você procurava o seu pai em outro homem? Eu acho que é. Acho que é isso. Deve ter sido isso. É... Procurar... Não é nem procurar, é encontrar, né? É... Na verdade, eu não... Não... Não tinha essa necessidade de procurar, mas encontrava em... De repente, num outro homem, aquela coisa. Um conjunto pai e mãe possível. Quer dizer, um ser em que o afeto podia fluir sem muitas barreiras. Sem ficar pensando nas questões de sexo e coisas... De homossexualismo, ou ser visto como... Ou aquilo, aquilo, ou outra. Não havia nada a provar. Não havia nada a provar. Você estava buscando... Talvez até uma... Você teve um... Eu tinha sido contra isso. Eu falei um pouco disso. Foi um momento na vida em que eu tive que investir na minha mãe. Eu tive que investir na mãe. Você teve que se dar feminilidade. Você estava com... Eu tive que investir na minha mãe. Meu pai era muito... Muito o domínio na minha casa. Tudo tinha sido meu pai. Tudo tinha sido meu pai. Tudo tinha sido meu pai. Mas como que isso... Como você descobriu isso? Como é que você descobriu? Você lembra? A vida foi me dando. Foi te dando. A vida foi me dando. Eu me lembro que eu fiz o... Essa música Pai e Mãe... Que é belíssima. Que você se referiu. Você citou alguns... Cantarolou alguns versos dela. Eu fiz no dia que eu completei 33 anos. E eu me lembro muito bem que o impulso inicial da composição foi a parelha, o Cristo, o Jesus e a Virgem. Maria. O filho e a mãe. Gil, eu vou tocar num dos pontos mais doloridos da tua vida, que é a perda do teu filho Pedro. O que a gente aprende numa perda? Olha, no meu caso, se eu for resumir mesmo, ainda ontem à noite eu estava conversando sobre isso. O que mais a morte do Pedro me deu foi resignação com a própria morte. A minha própria morte. Por isso essa palavra entrou tão grande na tua vida? Ela já vinha, né? Ela já era uma presença muito grande, já estava muito presente nas minhas músicas, né? Se a morte faz parte da vida e se vale a pena viver, então morrer vale a pena. Se a gente teve o tempo para crescer. Quer dizer, uma das coisas que me deu a resignação em relação... Mais resignação em relação à morte do Pedro foi exatamente o fato de que... Não prevaleceu em mim o sentimento de que a vida dele não tinha florescido. Ao contrário. Quando ele morreu... E quando passava pela minha cabeça o retrospecto da vida dele, o que tinha sido a vida dele, a sensação de plenitude, de que ele tinha atingido um momento, um estágio, um grau de... 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 De ir... É, de coisa na vida... De ter vivido, de ter... De ter preenchido, de ter tido uma vida preenchida por coisas importantes. Isso prevaleceu, isso ficou. E aí eu não tive... Não me deu muito essa coisa de... A morte vale a pena se a gente teve o tempo para viver. Eu achei que ele tinha tido o tempo para viver. Ele chegou... Ele foi músico, chegou a tocar comigo, teve amores plenos que eu testemunhei, teve dramas, viveu o sentido da tragédia. Ele teve desde ser amamentado por mim lá em Londres, né, no meu colo lá no quartinho da casa lá em Hampton Court, da fronte da macieira, até ter chorado no meu colo as vicissitudes do homem adulto e tal. Então ele teve... Eu fiquei com a sensação de que ele... De que ele tinha atingido tudo o que a minha própria maturidade me levou a atingir. Ele tinha se tornado um homem. Ele tinha se tornado um homem no sentido adulto, no sentido completo. Ele tinha percebido o pavor da tragédia de viver. Ele tinha sentido que a vida é cheia de tormentas e tudo mais. Ele tinha se atormentado, tinha vivido... Tinha perdido a inocência nesse sentido. Então isso me deu uma coisa de que era... Apesar da falta, apesar da perda, apesar de tantas outras coisas que ele podia ter feito na vida, tanto ainda por viver que lhe cabia, talvez o... Enfim, mas já lhe coube ir. Ficava um pouco assim a coisa de pensar, mas eu desejo tanto morrer velho, eu peço tanto a Deus, aliás, é a única coisa que peço a Deus, é a velhice. Será que ele também tinha esse desejo? Ou para ele, enfim, me resta um pouco essa dúvida. Essa dúvida é que fica assim... Mas a tua opção, como você diz, é uma escolha de sentimento. Você escolheu por esse sentimento, você não se revoltou contra Deus, você não... Não, não me senti punido, nem... Exato. Não, eu acho que talvez tenha sido tentado achar que ele tenha sido punido, mas nem isso eu quis... Nem isso eu quis achar, nem isso eu quis achar. Isso aproximou ainda mais você de um caminho religioso? Eu acho que sim, porque uma das funções básicas da religião é aproximar com a vivência da morte. E você pensa na morte? Muito. Muito. É o meu tema preferido. É o meu tema de meditação diária. O que você pensa? Na brevidade da vida ou no medo da morte? Não é nem na brevidade, o meu problema com a morte não é a morte, ou seja, o estado que sucederá à vida. Não é. Para mim, a grande interrogação, a grande dificuldade é a passagem, é morrer. O ato em si de morrer? É o verbo, o ato em si de morrer. Isso te assusta? Porque é desconhecido. Quanto ao que há para depois da morte, não me assusta muito pelo seguinte, porque eu já venho de situações, de regiões, de estados, o que quer que seja, que devem ser no mínimo comparáveis. Que há 50 anos atrás eu não estava aqui. De onde eu estava? E alguma célula sua conhece esse estado? Esse estado. Onde eu estava? O que era? Não existir. Não era um corpo. Mas dentro desse exercício, alguma célula sua também? 940, minha mãe estava se casando com meu pai. Sem dúvida. Eu não estava ainda nesse plano, nesse projeto aqui. Então, 50 anos. Mas então... Então, daqui a 50 anos, eu também já não estarei. Então, é isso que a morte, no fundo, para mim, é isso. O depois é o antes. Vai ser no mínimo semelhante. Você acredita em outras vidas? Não pensa nisso. Tanto faz. Eu acho que... Outras vidas... Eu acho que sim. Quer dizer, onde é que eu estava antes dessa minha vida? Eu não era... Eu... Não havia a vida... Já não havia a vida a qual... A da qual eu passei a partilhar. Ou, de uma certa forma, eu já não fazia parte da vida antes. Já não era, já não estava nesse projeto. Mas, ao mesmo tempo, sim. Então, estarei para depois. Mas, se você acredita, então, que você já tinha essas experiências anteriores, que o teu corpo já conhece, ou, enfim, o teu espírito, você também conheceu esse ritual de passagem, que é a morte. Não, mas... Que foi o nascimento, mas do qual eu não me lembro. Se eu me lembrasse do nascimento, provavelmente... Provavelmente, eu teria uma referência... Você uma vez disse... Bem legal para a morte, mas eu não me lembro. Você uma vez disse... Então, eu não me lembro da morte também. É a mesma coisa. Não se lembra... Eu não me lembro da morte. Mas é a sensação que te assusta, viu? É só isso, é. É pouco. É pouco, mas... Você não tem a perda dessa vida, dessa coisa boa que você tem. Isso não te importa? Olha, 50 anos eu vou fazer agora. Você está um broto, hein? E eu já... O teu santo é qual? É o Ogum Edé? É o Ogum Edé. Ah, o Ogum Edé. É. Eu já tenho... Eu já... Eu já tenho uma sensação de acumulação. Eu já tenho a sensação de que daqui para frente, por mais surpresas, mais instâncias criativas, enfim, mais novidades que a vida vai me reservar, é como se fosse uma acumulação, uma acumulação. Eu já sei o que é viver. Eu não... Eu não tenho... Eu não tenho... Não tenho... Eu não... Pelo menos não é que eu não tenha, mas eu me disponho a não ter apego. Eu estou disponível a me livrar do apego por esse... Por essa... Você está quase andando a 10 centímetros do chão, né? Ô Gil, Você uma vez disse que você era muito cerebral. Você é muito cerebral. Você me parece uma pessoa tão emocional. Cada vez menos. Tão emocional. A meditação tem me ajudado muito a descerebralizar essa coisa. Isso que eu chamo da preguiça. Deixa eu esclarecer um pouco aquela coisa que eu falei sobre a preguiça. Eu não sou nem muito fisicamente preguiçoso, embora seja porque o corpo impulsiona a gente. Você tem que levantar de manhã e levanta e vai. E começa a agir e etc, etc. Mas você acorda de manhã com o estímulo de levantar ou assim a... Em geral, mais estimulado. Mais afim. Mais afim do que decepcionado com o fato. Agora, não sou também mentalmente preguiçoso, porque me dou muito aos pensares, à fluência da coisa mental. Medito muito. Agora, sou intelectualmente preguiçoso. Aí sou. Sabe? Ter que raciocinar, ter que produzir utilitariamente, ter que criar, ter que conseguir o grau utilitário do... da... do pensamento. Mas você chama o quê? Escrever um ensaio sobre o que você pensa. Ter que pensar, ter que dizer, ter que... Imagina, eu vou ter que falar sobre isso, sobre aquilo. Vou falar sobre... Mas você já fala. Eu sei, mas... Mas você tem... Mas tem preguiça. Se eu fosse... Se eu não fosse preguiçoso, eu produziria quatro, cinco vezes mais do que eu produzo em música, em reflexão política... Agora, você... Você quer... Você, antes de morrer... Tem aquela frase, assim, de... Antes de morrer, eu quero me tornar um sábio, né? Porque é ruim envelhecer sem ser sábio. Eu acho que você busca esse caminho, um caminho de uma sabedoria maior da tua vida, né? Mas o que seria... O que seria isso se não... Chegar a hora da passagem em disposição e disponibilidade? Disposição. Tudo é uma preparação. É isso. A sabedoria se resume. O Gil, a criação... Dizem que a criação é uma espécie de morte, né? Como o orgasmo. Os orientais chamam o orgasmo de uma pequena morte. O orgasmo, para você, é uma pequena morte também? Eu acho que todos os êxtases é isso. Todos os atingimentos. E a criação? Como é que é teu processo? Eu não vou perguntar o seu processo de orgasmo aqui na televisão. Mas eu posso perguntar o seu processo de criação. É uma espécie de morte, né? Como o orgasmo... Os orientais chamam o orgasmo de uma pequena morte. O orgasmo, para você, é uma pequena morte também? Eu acho que todos os êxtases é isso. Todos os atingimentos. E a criação? Como é que é teu processo? Eu não vou perguntar o seu processo de orgasmo aqui na televisão. Mas eu posso perguntar o seu processo de criação. Tem uma qualidade orgasmática também na criação. Toda vez que a gente termina em satisfação plena, uma música, por exemplo, mesmo quando você acaba de cantar, interpretar uma canção diante do público, por exemplo, sentado num banco, assim, e você ouve o aplauso, você sente, enfim, que a comunicação chegou e etc. Você tem algo como a satisfação sexual. Mas e o compor? Você compõe muito sozinho, você quase não tem parceiro. É. É muito solitário o ato de composição meu. É muito ligado à meditação. Está muito ligado à meditação. Você prefere compor sozinho? Está sempre ligado a uma situação... Você escreve sobre fatos, sobre acontecimentos? Você compõe em cima de... Às vezes. Muito às vezes. Mas em geral, sempre os acontecimentos como peças ornamentais de uma construção que é sobre o eterno, que é sobre o abstrato. Eu gosto mais do abstrato do que do concreto. Você segura bem a solidão, Gil? Você é uma pessoa que segura bem a solidão? Eu acho que sim. Eu, por exemplo, eu tenho muito poucas experiências de solidão prolongada, que a gente poderia considerar mesmo solidão. São muito poucas. Às vezes, não tenho. Quase. A gente não é... Mas criar é sozinho. É impossível ser solitário no mundo de hoje. Mas criar, criação, é uma coisa escura e sozinha. Você não... Ou você escreve, assim, no carro... Eu escrevi, se eu quiser falar com Deus. No ônibus de esforção, na rua. Como é que é? Na filha. Eu escrevi, se eu quiser falar com Deus, numa casa ensolarada no verão da Bahia, com as crianças, Preta, Pedro, Maria e outros meninos, brincando ao meu redor. Aquele barulho. Assim, aquele barulho, aquela coisa, vem e pega e puxa. Passa cachorro, tudo junto. E eu ali escrevendo. Uma coisa tão... É, eu fiz... Nesse último trabalho também, eu fiz várias músicas. Deus, a oração para a África do Sul. Eu fiz com o bem, engatiano, brincando do meu lado, com os brinquedos todos, jogando comigo. Várias canções. Eu componho em várias situações. Porque eu acho que a música, quando você se dispõe à viagem pelas palavras ou pelos sons, etc., você já é transportado para uma situação de meditação. A música já é uma droga para você. Você toma alguma droga, Gil? Hoje em dia, não. Você já tomou? Já tomei, já tomei, já tomei. Já tomei ácido lisérgico, numa quantidade significativa, nos anos em que eu morava em Londres, junto com mescalinas e outras coisas. Fumava, muita não, fumava maconha, razoavelmente, até bem pouco tempo atrás. Deixei de fumar também. Hoje em dia, não fumo, não tenho vontade, não gosto, não preciso, não sento necessidade. Agora, por exemplo... Embora tenha sentido, não gosto de cocaína, experimentei pouquíssimas, raríssimas vezes. E detesto, não gosto, acho uma droga careta, chata, pode ser estranho dizer. E achar uma droga careta, eu acho. Acho cocaína mais careta até do que álcool. E nunca experimentei heroína. Agora, por exemplo... Hoje em dia, não tenho vontade. O Mick Jagger diz que ele reprimiria a filha dele se ela transasse drogas. Como é que você... O que você faria com seus filhos? O que eu faria era dizer o que eu acho, quer dizer, isso que eu estou dizendo aqui. E eu acho... Porque essa coisa da droga, o que é a droga? Se não uma tentativa de... Primeiro, tentativa de transformar o seu estado de consciência. Quer dizer, fazer com que o seu estado de consciência, o chamado estado de consciência... Alerta, desperto. Nesse normal, sóbrio, que a gente chama, seja substituído por um estado de consciência mais ativado. Mais delirante. Mais delirante, mas em direções variadas. No caso, por exemplo, da cocaína. O que é que a cocaína dá? Quer dizer, ela... Ele tira o estado de consciência normal em que a fragilidade do eu, a fragilidade da pessoa, etc., é percebida entre outros aspectos da vida. Quer dizer, a cocaína retira muito violentamente essa fragilidade e instala no seu lugar uma sensação de força, de poder, de onipotência, etc., etc., de confiança e tal, tal, tal. Então, muita gente precisa disso e vai atrás da cocaína porque quer isso. O que é que a maconha faz? É o contrário. Dispõe, predispõe, abre muito mais a pessoa para a penetração da diversidade exterior. Quer dizer, tudo que é diverso no mundo, o mundo diverso das cores, dos sons, etc., etc., entram com mais profusão, com mais volúpia, com mais violência. Então, você fica mais aberto. Você perde, então, muito dessa estrutura de confiança do ser, mas ao mesmo tempo... do ego. Mas ao mesmo tempo você fica confortável porque você percebe, enfim, a viagem da maconha é essa viagem. O ácido, então, muito mais ainda. É, grandes delírios. A mescalina, o el asca, o santo daime que as pessoas tomam, hoje em dia, já com instituições de tipo religioso no Brasil, etc., também dá coisas parecidas com essas coisas. Então, eu acho que cada pessoa vai em busca do delírio que precisa. Alguma vez você... Então, eu não iria, por exemplo, no caso dos meus filhos, o que eu poderia fazer com eles? É dizer, é explicar, é dizer, olha, é complicado, é complicado. Pode ter a maconha da taquicardia, seu coração vai... Enfim, a cocaína vai gradativamente atrapalhando o seu estado físico, vai atuando negativamente nas suas células. A heroína nem se fala, etc. Droga é droga, é como excesso de manteiga. É como... É colesterol. É como qualquer coisa, eu acho que tudo está na medida. Por exemplo, com ácido, com ácido, você alguma vez ficou com medo de enlouquecer? Não. E sem ácido? Eu nunca tive medo, droga nunca me pirou. Mas e medo de enlouquecer na vida? Também nunca tive. Nunca teve? Não há, eu acho que só vai ter medo de enlouquecer com droga, quem tiver medo de enlouquecer sem droga. É lógico. E daí você nunca teve isso? Droga, não. Nunca tive, eu sempre tive fé em Deus. Imagina, como é que eu vou perder a fé em Deus? Quando um dia eu tomei elasca, primeira vez que eu tomei a experiência do Santo Daime, o que se chama hoje de Santo Daime, isso há 20 anos atrás ninguém falava ainda. Me trouxeram de uma tribo do Amazonas, enfim, me trouxeram um garrafão de Santo Daime, eu tomei um dia um copo e de repente eu comecei a viajar. Estava vendo um filme na televisão outro dia chamado Viagens Alucinantes, bem parecido com aquilo. Comecei, 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 comecei a sentir meu ego se desfazendo no turbilhão das coisas cósmicas. E por um instante senti medo, ou o que poderia chamar o medo de enlouquecer, ou medo de morrer, qualquer coisa desse tipo. O que é que me aconteceu imediatamente? Eu pensei em Deus. Pensei em Deus, era um recurso. Entre em beco, sai em beco, há um recurso. Madalena, entre em beco, sai em beco, há uma santa com seu nome. Era um recurso que os dispositivos oferecidos ali na infância, pela minha estrutura social, pela religiosidade, pela minha mãe, etc. Tinha dado. Deus foi uma coisa que permaneceu. Eu nunca deixei de acreditar em Deus. Mas você tinha, como baiano, tem um sincretismo religioso? Eu não precisava, aí é que tal coisa, eu não precisava que Deus tivesse uma cara, ou um nome, ou uma cor, ou qualquer coisa desse tipo. Eu queria que Deus tivesse uma presença. Era só o que me precisava. Eu disse, Deus me apresente aqui, se apresente a mim, porque se eu mergulhar em ti, se eu mergulhar em si, tudo bem, se a morte for isso, se a loucura for nos teus braços, no seu colo, o que me importa. Na mão de Deus, eu vou para qualquer lugar. Eu não discuto com Deus ou não discuto. Deus pode me dar o que Ele quiser. Pode ser um inferno. Com Deus eu vou. Entendeu? Isso é que é fé. Ah, é? Claro! Você seria presidente da república? Eu, hoje, imagina, não tem uma pessoa assim como eu, quer dizer, com esse grau de condescendência, com esse grau de compreensão da relação entre o positivo e o negativo, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Quer dizer, a presidência da república é o cargo político máximo. O que é a política? A política é a visão, é onde você tem que ter o sentido profundo do que... Do rigor, dessa coisa dura. Do rigor da dicotomia, do que é certo. Você tem que escolher lado. Não é uma escolha que te interessa. Cada vez menos. Menos. Porque eu não tenho talento para isso. Você descobriu que não tinha, mas você... Eu descobri que não tinha. No momento, você quis. Porque eu achei que a política estava começando a entrar... Até essa maleabilidade. A ser mais taoísta, a ser mais religiosa, a ser mais cultural, a ser mais pluralista, a ser mais o atendimento amplo, múltiplo das várias sessões, os poderes se entendendo mais do que se distendendo, etc. E acho até que vai precisar ser assim mesmo, porque o mundo é muito complexo e a política não pode ficar... Tão dura. A lei de olho por olho, dente por dente. Mas você ainda seria prefeito em Salvador? Eu não quero, não quero agora. Não posso. Absolutamente. Não posso. A gente não chegou ao grau que... Com apoio de Antônio Carlos Magalhães, por exemplo. Com quem quer que seja. Enfim, o apoio do governador seria, enfim... Quanta gente gostaria de ter o apoio dele, o apoio de um homem forte, poderoso... Você admira ele? E querido, etc. Eu tenho lados dele porque tenho muita admiração. Você admira o Antônio Carlos Magalhães? Por muitos aspectos. Eu acho que todas as pessoas têm aspectos admiráveis e aspectos que não admiráveis. Uns mais um, mais outros. Mas ele não tem essa coisa dura que você se refere? Tem. E isso é muito diferente de mim. Mas ele é um político, se dedicou a isso. Ele até falava numa conversa que nós tivemos, que foi reproduzida até por uma revista, uma reportagem. Eu dizia a ele, eu dizia assim... Perguntava a ele, governador, o senhor acha que a política tem lugar pra gente como eu? Que é assim, que gosta de... Tem a visão conciliatória dos opostos, que gosta de... Ele disse assim, isso é um lado, mas a política não é só isso. A política, aliás, a política é mais o outro lado. É a visão das oposições mesmo. Você tem uma contradição. Você foi preso nos anos 70 durante a ditadura militar. E, de repente, você foi patrulhado pela esquerda também. Sim, eu sou. Por que isso? Por que essa contradição? Porque a vida é assim. Porque as coisas estão de um lado, estão do outro. Porque, como eu digo, veja bem que um povo derruba um czar e derruba de novo quem pôs no lugar. Quer dizer, a vida é assim, o que está de um lado, de repente, passa para o outro. Você está sendo visto como vermelho, de repente, você está sendo visto como verde. As coisas são muito cambiantes. E isso atenua muito o teu choque, né? Porque eu já sei que é assim. Esse é, talvez, o que me difere um pouco de outros, de muitos políticos. É que eles acham que não. Então, o PMDB aqui, vamos embora. Lá e o PDS do outro lado. E a verdade está com o PMDB e não com o PDS. Eu não acho nada disso. Eu me lembro, na escola, quando uma das grandes recusas que eu tive em assumir o comunismo do ponto de vista doutrinário, de me tornar um doutrinado pelo comunismo, de me tornar... Foi esse, porque eu pensava, eu isso com 15, 16 anos. As pessoas diziam assim, mas aqui está a verdade. Aqui está o comunismo, vai instalar a verdade social, a verdade política, enfim. A verdade sistêmica vai ser o grande sistema. Eu dizia, mas é verdade? Eu não... Você questionava uma verdade. Eu não creio que possa ser assim. Vai ter sempre alguém insatisfeito, vai ter sempre alguém dizendo não. É do outro lado que as coisas estão. Sempre um que seja, um só vai questionar. Aí já, aquilo tudo já vai começar a desmoronar. No momento em que você instala um processo, um sistema, o germe do contraprocesso já se instala junto. Então, eu nunca tive, eu nunca consegui essas coisas das verdades absolutas. A verdade absoluta é aquilo que não é verdade nenhuma, que é Deus. É aquilo que não tem cara, não tem nome. É o nada, 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 aquilo com que você se apega na última hora. A coisa de ter fé, quer dizer, e o que é em última instância? É o seu sentido de conforto. É aquilo que é confortável para o ser que se instalou em você. É aquilo que é bom para você. É o que é bom para... É o bem, o bem para cada um. Isso aqui é Deus. E é isso que é a última instância, é isso que fica. É aquilo. Então, no inferno de uma ditadura de não sei o quê, seja da direita ou da esquerda, no inferno de uma revolução, no inferno de um massacre, no inferno de qualquer coisa, você tem que se apegar com essa verdade última, essa última coisa que sobra no fundo. Que dê o nome que quiser, eu chamo de Deus por uma questão de ser mais fácil para todo mundo. A Bahia, além de régua e compasso, se deu o elixir da juventude, né? Não, por isso. Você está... Você... Tem a coisa do santo, né? O Logum Edé é o santo menino, não é isso? Logum Edé é... É menino, ele não envelhece. Não, ele permanece. É isso que está... É esse o teu segredo? Tomara que seja. Logum Edé é demais. Você pensa... Diz que você pensa sempre na morte. Envelhecer significa o quê para você? Envelhecer mesmo é uma coisa que te dói? Você pensa nisso com dor? No plano, ao contrário, eu tenho tido reiterados prazeres com a aproximação do sentimento do envelhecimento. E tanto no plano físico quanto no da alma. Eu tenho o sentido do tempo no corpo, o passar do tempo, o sentido do estar assentado nas coisas, a não ansiedade, a desaceleração do processo ansioso de busca, tudo isso. A capacidade de estar mais calmo, mais quieto nos lugares. A coisa de não precisar de fazer muito esforço pra nada, porque já não pode mesmo, o corpo já não permite que você faça esforços monstruosos. É uma coisa meio oriental, né? Então já você vai adequando, vai ficando mais parecido com aquilo que eu gosto, que é estar pousado no movimento como eu gosto. Estar em movimento, mas estar em repouso no movimento. Eu costumo usar sempre a imagem do passarinho que de repente vem voando e pousa num tronco que boia na correnteza. Ele continua andando na correnteza, às vezes até aceleradamente, mas ele está pousado, como se estivesse pousado num galho de uma árvore. Mas não voa mais? Não voa, mas está ali, porque ele escolheu o repouso, mas ele continua no movimento. Eu acho que a aproximação da velhice tem me aproximado também dessas novidades, dessas novidades interessantes. Mas isso é só em pensamento, porque você está pulando e dançando. Não é não, os anos pesam com seu peso leve. Então que seja leve, que é isso que você busca. Isso que eu quero, isso que eu quero. Gil, muito obrigada. Foi muito gostoso conversar com você. Minha amiga. Obrigada. Sim. Sim. E aí Música